Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ativado o sininho Pessoal, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo para vocês, tá bom? Lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa O nosso tema de hoje é Recado do povo de rua para a sua vida amorosa Vamos ver o que os guias querem dizer sobre a sua vida amorosa? Mentaliza a sua vida amorosa e vamos ver o que vem para vocês aqui Qual o recado da sua vida amorosa? Opção 1, Pomogira Cigana Opção 2, Senhor José Pilintra Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Já foi casado ou está casado ou casada com essa pessoa Opção 3, Dona Maria Padilha Opção 4, Seu Tranca Rua Para quem nunca teve relacionamento sério Já ficou, é uma amizade antiga, uma amizade nova Alguém que você está conhecendo, adapte a sua situação Como eu falei, eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, tá? Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Gratidão a todos vocês E vamos dar início a nossa tiragem Para quem escolheu a opção número 1, Pomogira Cigana Qual o recado da Pomogira Cigana para a sua vida amorosa? Pensa na pessoa que você já teve relacionamento E vamos ver o que a Pomogira Cigana tem para te dizer Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá Gratidão a todos vocês Vamos ver Salve Pomogira Cigana Mentaliza, por favor, a pessoa, pessoal Lembrando que é uma tiragem para várias energias Estão gostando do canal, pessoal? Muita gente participando, muita gente comentando Pomogira Cigana Vamos ver O que a Pomogira Cigana vai falar sobre a sua vida amorosa? Qual a revelação da Pomogira Cigana para a sua vida amorosa? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Pessoal que escolheu aqui a opção número 1 O que a Dona Pomogira Cigana tem a te dizer Hoje Sobre a sua vida amorosa? Bom, aqui é falado que Uma pessoa do seu passado Está pedindo ajuda Ao lado espiritual ou até mesmo Algum amigo Ou amiga Para que? Para tentar sim Uma reaproximação com você É uma pessoa que não demonstra Sentimento nenhum por você Não demonstra que está afim de você Ou que ainda tenha sentimento por você Só que essa pessoa Ela está pedindo auxílio A pessoas ou A entidades Para ter alguma notícia sua Algum tipo de resposta Algum sinal Em relação a você Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela ainda contém Ela tem muita atração física por você Essa pessoa tem muito desejo E vontade ainda por você É uma pessoa que eu vejo Que ela está disposta a lutar por você Está disposta E está com determinação De voltar nos seus caminhos Ela está tendo coragem Ela está buscando coragem Para poder fazer isso É uma pessoa que você vai ter Algum tipo de correspondência Vindo da parte dessa pessoa Ela está a ponto de tomar uma decisão Muitos de vocês Se escolheram essa opção número 1 Está perto de haver uma resolução Sobre a sua vida amorosa É só você ver nos comentários Como acontece para muitas pessoas aí Claro que é uma tiragem para várias energias Então não vai combinar para todo mundo Mas a pessoa já está reavaliando A situação de vocês E está perto de tomar uma decisão Essa pessoa aqui Ela vai te procurar Vai procurar evitar discussões Ela vai procurar usar sabedoria Para fazer o que ela já está planejando Que é botar os planos em prática Para ter um tipo de reconciliação com você Reconciliação quer dizer o que? A pessoa voltar a falar com você Não necessariamente voltar a ficar com você Embora ela queira Embora ela tenha essa vontade É uma pessoa que eu vejo Que ela quer um sentido novo na vida dela E a pessoa também tem uma conexão De pensamentos muito forte por você ainda E isso traz para ela uma clareza mental Por quê? Ela sabe o que ela quer Ela sabe o que ela deseja E você está inclusa nos planos dela É uma pessoa que ela pode ser sim Uma pessoa mais velha que você Na idade ou no pensamento Essa pessoa hoje se encontra mais equilibrada Essa pessoa hoje Ela quer o melhor para a vida dela E ela pensa sim Em ter essa conversa com você Por quê? Hoje essa pessoa Ela está mais confiante do que ela quer E sabe realmente o que ela pode conseguir Ao seu lado E sabe realmente o que ela sente por você É uma pessoa que eu posso garantir para você Essa pessoa aqui Ela vai se movimentar Acreditando nos sentimentos que ela tem E também nos seus sentimentos Essa pessoa aqui Ela vai sim criar possibilidade Não vai desistir Ela vai vir até você Porque ela continua olhando para o passado Ela não consegue esquecer você E ela acredita que ela está no caminho correto Ela acredita que ela está fazendo a coisa certa Em vir atrás de você É uma pessoa que Hoje, hoje Ela sabe que tem que fazer uma escolha E ela vai escolher uma direção a ser seguida Por quê? Porque eu vejo aqui que você vai ter um triunfo Sobre essa pessoa Uma vitória parcial Ou seja Você vai sim Se você quer essa pessoa Você vai ter essa vitória parcial Se a pessoa vai te procurar Como eu já relatei para vocês aqui Pombogira Cigana trouxe essa energia Com muito desejo Querendo sim Um reinício Querendo sim Demonstrar paixão Querendo sim Colocar uma aliança novamente No seu dedo Uma aliança, gente Pode ser o quê? A pessoa quer morar com você Quer ficar com você Quer namorar Quer voltar para a sua vida E vejo sim Muito desejo sexual E vejo que você vai ter Uma notícia positiva Vindo da parte dessa pessoa Essa carta Ais de paus Fala de quê? Compromisso Sucesso Fala realmente De um momento Onde você vai ter uma alegria Na sua vida amorosa E a Pombogira Cigana Que está trazendo esse recado Para você Carta Cavaleiros de Paus Fala o quê? De uma comunicação Que vai haver Uma movimentação rápida Uma forte atração Sendo demonstrada por você Muita paixão No ar Vem um momento De muito desejo De muita novidade Acontecendo Entre você E a pessoa Que você trouxe para cá Claro Se você for uma pessoa Positiva E acreditar Com certeza Você vai materializar isso Porém Tem muitas pessoas Negativas Que nessa hora Já estão colocando Empecilhos No que está sendo dito Então por isso Que trava Esse é o segredo Você ser positivo Para você atrair Para você criar Um campo magnético De atração Tá bom? Bom Para quem está afastado Vai virar uma mudança Essa pessoa vai tomar atitude E vai se reaproximar de você É o que a Pombogira Cigana Manda te dizer Eu sinceramente Se eu fosse você Nesse exato momento Encheria o comentário De rosas E colocaria aí O nome da pessoa O seu nome Para que a Pombogira Cigana Traga para você Materialize Isso que foi dito Por ela Eu acredito Na Pombogira Cigana E você acredita? Se você acredita Faça o que eu te falei Ou assista O outro montinho O montinho do senhor José Pilintra Para quem está junto Essa pessoa Vai permanecer com você Essa pessoa te ama Por mais que tenha empecilhos Essa pessoa não sai da sua vida E ela já planeja te surpreender Pombogira Cigana Trouxe o recado para vocês Bom Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer os novos inscritos Agradecer também as pessoas Que me acompanham Desde o início O canal vem em uma ascensão Muito grande Graças a vocês Muito obrigado E vamos para a próxima tiragem A do senhor José Pilintra Mentaliza a sua vida amorosa Foca na energia Traga essa energia para cá E que o senhor José Pilintra Realmente possa trazer para você A mensagem que vai confortar O seu coração A mensagem que você mereça ouvir Salve o senhor José Pilintra A opção número dois É para quem já teve relacionamento Ou está tendo relacionamento Com essa pessoa Adapte a sua situação Salve o senhor José Pilintra Vamos ver agora com o senhor Zé Como está a sua vida amorosa Em relação a essa pessoa Vamos ver o que vai falar Sobre a sua vida amorosa Em relação a pessoa Que você trouxe para a mesa de jogo Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Vamos lá Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Senhor José Pilintra Traz a mensagem para você Sarabá, seu José Sua vida amorosa O que o seu José tem a te falar Vamos lá Vamos lá Para você que escolheu a opção dois Senhor José Pilintra Então pessoal Para você que escolheu a opção número dois E trouxe uma pessoa para a mesa de jogo O que o seu José tem a te dizer O seu José já fala de cara aí Que haverá uma movimentação Sobre essa pessoa que você pensou aí Essa pessoa vai se movimentar O seu José fala que essa pessoa vai se mexer Estava muito tempo paradinha Mas agora haverá uma ação Onde a carta do carro Fala que você vai ter sucesso E uma rápida evolução Sobre essa situação Ou seja Se você está sem comunicação Se as coisas estão ruins Estão travadas Seu José fala que haverá Uma rápida evolução Essa situação aí Não vai ficar da forma que está Seu José fala que haverá Uma mudança positiva Onde os seus objetivos Serão conquistados Presta atenção Seu José está dando Essa notícia para você é maravilhosa E fala para você o seguinte Quem quer um novo amor Uma nova oportunidade com essa pessoa Você terá Seu José já foi Curto e grosso No que ele está te dizendo A carta do carro Indica paixão e romance Um período de vitórias Que você vai ter Ao lado da pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Se você trouxe uma pessoa Para a mesa de jogo Essa pessoa diz Seu José fala Que você vai ter um triunfo E um grande êxito Com essa pessoa Você vai ter uma vitória aí Pode ficar confiante Que você vai ter Essa oportunidade Momento decisivo Chegando aí Entre você e essa pessoa São José já iniciou bem Uma carta né gente Pode até parar a leitura Por aqui né Como se não bastasse isso São José fala Que essa pessoa Vai ter um destrave Essa pessoa está paradinha No canto dela Ela vai se mexer Haverá um destrave Aí Haverá um equilíbrio Realmente você vai ter Uma notícia muito boa Sobre essa pessoa Vem o equilíbrio Dessa situação Se você está triste Já era Joga essa tristeza fora Porque o orgulho Dessa pessoa Vai ser quebrado E essa pessoa Vai retornar Na sua vida Eu vejo aqui Realmente um momento Muito bom Aí Um momento juntos Entre vocês O imperador fala De um destrave Que vai haver Entre essa pessoa Por quê? Essa pessoa Tem uma paixão Muito grande Por você Essa pessoa sabe Que precisava fazer uma escolha E ela já está fazendo Com esse destrave Você tende A entender Que a escolha Está sendo por você Carta 8 de copas A carta 8 de copas Fala que essa pessoa Quando se afastou de você Se afastou Sentindo o amor Tá gente? Por isso que Vem um novo ciclo Uma renovação Por quê? Aonde existe amor Não tem nada Que possa impedir Haverá uma renovação Independente do tempo Que possa ter se passado O seu Zé Fala E eu acredito No seu Zé Tá? Essa pessoa vai seguir adiante Vai vir pra você Entendeu? Essa pessoa vai trazer Uma estabilidade pra vocês Vai ter concretização E felicidade Entre você e essa pessoa Seu Zé Manda te dizer Essa pessoa Quando fica olhando Pro céu Olhando pra lua Os pensamentos dela Vêm pra você É uma pessoa Que estava parada Estava com a energia Do Eremita Porém Ela já sabe O que vai fazer Ela estava isolada Longe de você Mas agora Ela já sabe O que tem que fazer Ela parou Pensou E agora Depois de Eremita Ela vem com a energia Do mago Onde vai iniciar Os projetos dela Vai colocar os planos Dela em prática E vai seguir E vai seguir um novo caminho E esse novo caminho Leva essa pessoa Até você Essa pessoa Vem até você Porque você representa A energia de início Na vida dela A energia de uma nova oportunidade De uma nova etapa Essa pessoa sabe O que necessita Ter uma conversa com você E você representa O sentido novo Da vida dela A verdade Veio à luz Como eu falei Essa pessoa hoje Está com mais clareza Sabe o que ela quer E a conexão De pensamentos De vocês é muito grande Aqui é uma ligação Muito forte Tá gente Por isso que essa pessoa Pode sim Estar fazendo o que estiver Mas ela não consegue Se desligar de você Porque você representa A felicidade Para essa pessoa Para meus amigos Minhas queridas amigas Que estão juntinhos ainda Vem evolução Nessa vida de vocês aí Vem sucesso Vem uma nova Uma nova Mudança Na vida de vocês Que estão juntos Vejo essa pessoa Destravando Te dando mais valor Vejo demonstrando Mais sentimentos Aí Essa pessoa aqui Ela ama você Ela realmente Vai esquecer Qualquer problema Que vocês possam ter tido Ela estava recolhida Pensando na vida De vocês juntos aí E ela vai prosseguir Essa vida Quem está juntos Vocês não se separam Entendeu Só tem que haver Mais compreensão Mais conversas Menos desconfiança E mais conversa Entre vocês É o que o seu Zé fala Seja esperto Seja esperto Seja malandro Seja malandra Valoriza quem está Com você Claro que na rua Sempre tem coisas Que supostamente Você possa julgar melhor Porque você não conhece Entendeu Então valoriza o que você tem E com certeza Se você tem até hoje É porque é melhor Do que qualquer aventura Na rua Fica a dica Que o seu Zé manda falar Tá bom Essa pessoa te ama Estar com você E você representa O amor pra essa pessoa Quem gosta Respeita e ama O seu José Pelinda Coloca nos comentários aí Tá Coloca o nome das pessoas Que você gosta Das pessoas que te fazem bem Das pessoas que você Quer o bem pra elas Que é muito importante Quando você deseja o bem Você recebe o bem De volta né pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Que o seu Zé Pelinda Possa abençoar Todos que estão vendo Esse vídeo Ok Pessoal Entenda o que eu vou Falar pra você Olha Tem um canal Tá Que é da minha amiga Queiza Quem for lá Presta atenção Que eu vou falar Quem for lá É Goética Goetia Goética Para todos Tá Quem for lá Encher de comentário lá Queiza O Igor Mandou um abraço Pra você E ela me mandar O nome da pessoa Vai ganhar Cinco perguntas Respondidas Vou fazer Vou fazer isso Para cinco Pessoas É Goética Para todos Tem que seguir O canal dela E tem que deixar O comentário lá Assim que ela me passar O nome da pessoa Que fez isso Eu vou dar Cinco respostas Tá bom Basta 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 a Queiza Me mandar O nome da pessoa Que fez isso Então vai lá Comenta Se inscreve no canal Ok Bom Vamos lá Opção três Dona Maria Padilha Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa O nome lá Da minha amiga Queiza Tá É Goética Goética Então é Deixa eu ver o nome Aqui direitinho Goética Para todos É isso aí Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Vamos Vamos compartilhar Vamos se inscrever Canal Enigma Do Oriente Opção três Dona Maria Padilha Quer falar pra você O seguinte Pessoal Como está Sua vida Amorosa Você vai mentalizar Sua vida amorosa E vamos ver Que a Dona Maria Padilha Aqui agora Como está Sua vida amorosa Em relação a essa pessoa Aí Mentaliza a pessoa Lembrando que a opção três São pra pessoas Que nunca tiveram Nada sério Você está conhecendo A pessoa Tá Você está conhecendo Essa pessoinha Ou você já ficou Com essa pessoa Mentaliza aí Deixa eu virar a carta aqui Ah Agora sim Vamos ver aqui Eu vou ver o nome Da canal da minha amiga Pra você participar Da promoção É assim Eu faço assim Cismei agora Resolvi fazer uma promoção Pra vocês E como eu tenho respeito Por todos que aqui estão Não custa nada A gente fazer uma promoçãozinha Rápida pra vocês Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Vamos lá Por que que não está indo Calma aí pessoal Vamos lá Enquanto isso Opção três Opção três Para quem nunca Para quem nunca Teve relacionamento Ou já deu uma ficada Pronto Cadê 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 Só um minutinho Pessoal É goetia para todos É só ir lá Procurar Fazer o que eu te falei Tá Canal Enigma do Oriente Pra quem nunca Salve Maria Padilha Pra você que trouxe uma pessoa Pra mesa de jogo Como está o coração Dessa pessoa Que você já deu uma ficadinha Mentaliza essa pessoa aqui E vamos sim Descobrir agora Como está o coração Dessa pessoa hoje Coração não pessoal Como está a sua vida amorosa Em relação a essa pessoa Se ela tem sentimento por você Se ela gosta de você Se vai rolar alguma coisa Vamos ver Mentaliza aí Bom A carta do diabo fala Que essa pessoa que você Trouxe Pensou aqui na mesa de jogo Que essa pessoa te deseja Que essa pessoa hoje Já tem um apego a você Essa pessoa já te olha De uma maneira diferente E essa pessoa tem muito tesão Por você É uma pessoa que quando pensa em você Tem até ciúme já Tá Dependente se você já tenha Ficado com ela ou não Mas a pessoa tem ciúme de você A pessoa já gosta de você De uma certa forma aí Ou você já está conhecendo Essa pessoa Não interessa A pessoa está tendo já Já te olha Já te olha de uma forma diferente Já tem muito desejo aqui Se a pessoa sabe Que para estar com você Ela vai ter que fazer sim Escolhas Isso ela já tem na mente dela Ela já sabe disso E a escolha vai ser feita Por quê? Se a pessoa hoje Ela já nutre um desejo Já nutre uma paixão por você Exatamente A pessoa hoje Quando pensa em você Ela já pensa Com uma certa vontade De estar junto com você E isso é legal Isso é bacana pessoal E isso Que eu tenho para falar para você Essa pessoa Ela vai se entregar Ao que ela está sentindo Por quê? Porque essa pessoa Tem uma admiração por você Essa pessoa hoje Quando ela pensa em você Ela tem até Um certo medo De perder essa oportunidade Você representa para essa pessoa Uma oportunidade legal E ela gosta de você Tanto que na Carta do Sol Fala que essa pessoa É encantada por você Com a sua energia Você realmente Traz para essa pessoa aqui Uma certa Vontade de estar juntos Você traz para essa pessoa aqui Uma admiração Então essa pessoa Você é encantada com você E veja aqui Que logo vocês vão ter Uma celebração Algum tipo de alegria Com essa pessoa Por quê? Como eu falei Essa pessoa vai se jogar Para você Ela vai se permitir Ter alguma coisa com você Para quem já ficou Essa pessoa gostou muito De ter ficado com você Gostou Quer repetir Só que está um pouco Confusa Ou confuso Sem saber O que deve fazer Entendeu? Mas essa pessoa aqui Eu vejo ela deixando fluir A vontade que ela está De ter realmente Algo a mais com você E vai te surpreender aí Carta 2 de Ouro Fala que essa pessoa aqui Gente Vai que é a possibilidade Para vocês ficarem juntos Novamente Então Essa pessoa que você trouxe Para cá Ela está encantada Com você E vocês sim Vão ter momentos Para ficar juntos Você está conhecendo Essa pessoinha Você está conseguindo Mexer com o coração Nessa pessoa Até mesmo Para você que já conhece Essa pessoa já tem Encanto por você E veja Ela tem outras opções Porém ela vai querer você Ela vai querer você Para algumas pessoas Essa pessoa pode ser casada Por isso que ela vai ter Que fazer escolhas Mas independente disso Essa pessoa já tem Encanto por você Muito grande Essa pessoa te admira Essa pessoa gosta de você E tem já Um amor por você Escondido Eu vejo que muitos De vocês nem sabem Mas essa pessoa Já tem um sentimento Por você Mas só não fala E vejo ela planejando Aqui alguma coisa Ela pensa tanto em você Que chega a sugar Sua energia Ou seja Independente da sua situação Com essa pessoa Para quem já ficou Ou quer ficar Ou vai ficar Aqui gente Essa pessoa já quer você E logo ela vai E logo ela vai te falar isso E logo ela vai te falar isso Dona Maria Padilha Fala para você Minha filha Ou meu filho Você quer Eu vou te dar Pode esperar Que essa pessoa Vai se encantar com você Vocês vão ter momentos aí Porque tem tudo Tudo Vocês combinem tudo É o que a Maria Padilha Manda te dizer E você vai ter uma felicidade Com essa pessoa aí Lembrando Uma tiragem para várias energias Não combinou com a sua Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Ou assista O outro montinho Ou participe Da promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Deixe o seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para que a Dona Maria Padilha Abençoe os seus caminhos E abençoe também As suas vontades Os seus desejos Que possa acontecer Tudo aquilo que você quer Vamos agora Para a opção quatro Do senhor Tranca Rua Lembrando Quer ganhar Cinco respostas Vai lá no canal Goética para todos Goética para todos Coloque lá Para a Keisa O nome da dona do canal É Keisa Ela dá dicas Interessantes lá Coloca lá Keisa O Igor do canal A Língua Madurente Pediu para vir aqui Pediu para se inscrever Pediu para te dar um alô E para você falar Meu nome para ele Que eu vou Ganhar cinco respostinhas lá Vou ganhar a promoção Então Faça isso São cinco pessoas Goética para todos Tá bom pessoal Salve o seu Tranca Rua Para quem escolheu A opção quatro Mentaliza aí A opção quatro E vamos ver agora Sua vida amorosa O que o seu Tranca Rua Tem a dizer Sobre a sua vida amorosa Mentaliza aí pessoal Canal Enigma do Oriente Salve o senhor Tranca Rua Vamos ver o seu Tranca Rua Tem a dizer Lembrando que é Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Lembrando aqui Que é uma pessoa Que você está conhecendo Alguém que você está afim Ou até alguém Que você já deu Uma ficadinha aí Vamos ver Se vai ter caminho amoroso Entre vocês Vamos ver o que o seu Tranca Rua Tem a te dizer Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Adapte a sua situação O senhor Tranca Rua Vem dizer para você O seguinte Sobre você Essa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Essa pessoa Que está estudando A oportunidade De ter um relacionamento Com você Exatamente isso Essa pessoa já imagina E vai se dedicar Para superar Qualquer obstáculo Que possa impossibilitar Que isso aconteça Ou seja Essa pessoa hoje Ela quer ter bons resultados Com você A pessoa está encantada Com você E ela já projeta Várias situações Em relação a você Essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Ela pensa com uma energia De apego Ela já está gostando De você Essa pessoa aqui Ela procura entender Você com um ponto de vista Diferente E não te esquece De jeito nenhum A pessoa já tem Um encanto por você Para quem ficou Ela já gostou Para quem não ficou ainda Essa pessoa fica Imaginando coisinhas Com você Essa pessoa aqui Está encantada com você E vejo Que ela tem até medo De perder essa oportunidade Por isso que ela vai escolher Uma direção E vai realmente Se envolver Vai se permitir Vai se dar uma chance Tá gente É uma pessoa É uma pessoa que você Quando não está perto dela Ela sente uma certa falta Já sente uma saudade Tá Sua energia é maravilhosa Essa pessoa tem sim Um desejo De ter momentos Realizados com você Essa pessoa já tem você Como um amor realizado Ela já acredita Na possibilidade De vocês terem alguma coisa Tá Já tem um sentimentozinho Aí pintando Sobre você Essa pessoa E vejo Que a tendência É crescer Essa pessoa Te acha especial Te admira bastante Tá Essa pessoa adora O seu poder de sedução E já tem um carinho Por você Sim E vejo Essa pessoa aqui Gente Falando Com você Se declarando Pra você Falando alguma coisa Pra você Que vai deixar você Muito feliz Vai vir mensagem Vai vir convite Vai vir momentos Em relação a você Essa pessoa Que vai fazer você Se sentir especial Gente Adapta a sua situação Se é alguém Que você quer ficar Essa pessoa Vai se declarar Pra você Se é alguém Que você já ficou Essa pessoa Quer ficar de novo E se é alguém Que você está De paquerinha Ou está conhecendo Vai rolar gente Ai de paus Fala de que? Fala de Fala de oportunidade De alianças Fala de felicidade Fala de grande oportunidade Na área Com uma outra pessoa Na área do amor Fala de desejos sexuais Fala de realizações sexuais Fala de atração Ou seja Gente Você vai ser correspondido Vai ser correspondida Por essa pessoa Que você tanto quer Seu tranca rua Veio aqui hoje Te dizer Que não é ilusão Da sua parte Essa pessoa hoje Está tendo um encanto Por você E tem tudo Pra vocês Terem momentos Agradáveis Juntos Então desde já Agradeço O seu tranca rua Por estar trabalhando A seu favor Coloque o seu nome Nos comentários Coloque o nome Das pessoas Que você Tem afeto Tem carinho Dessa pessoa Que você quer Gente Acredite 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 Na energia Acredite Na sua energia Na sua força E você terá Respostas positivas Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Gratidão Enigma do Oriente